O esporte é destaque na TV Rio NET Copa Cebolão 2015 de Futsal, taça e cotrate 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 com toda a força e união do grupo, e melhoramos o grupo, porque o Moitas não está participando. Então, alguns jogadores que jogaram Moitas ano passado, na Copa Cebolão ano passado, esse ano estão conosco. Então, essa parceria entre Sintraf e Fesponassa é uma parceria muito boa, que para nós, enquanto sindicato, é um orgulho representarmos o município de Ituporanga.